Deku Dark é o ápice do poder do Midoriya, nesse jogo de Boku no Hero Por isso o sentido de perigo do quarto não parava de apitar Eu vou gastar 3.000 diamante em busca desse novo personagem Será que a gente vai conseguir garantir o personagem? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de My Hero Ultra Impact Como vocês podem ver, tenho 3.000 diamante aí pra gente poder estar gastando no banner do Deku Dark Chegou aí um evento aí bem bacana do personagem Mas antes da gente já começar o vídeo pessoal, já peço pra vocês estarem se inscrevendo no canal Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Fica até o final do vídeo, se você gostar aí do conteúdo Você pode estar se inscrevendo e fortalecendo cada vez mais os conteúdos do canal, fechou? Então, bora lá! E bom pessoal, antes da gente estar sumonando aí nos banners do Midoriya Quero mostrar pra vocês um evento bacana aí, né? Do Deku Dark, onde vocês podem garantir alguns personagens como o Lida Nesse evento aqui tem a Uraraka, tem também o Midoriya aqui, né? O Deku Dark, que é o vilão aqui, o boss pra você estar jogando E vale muito a pena vocês jogarem, tá? Pelas recompensas Tem uma loteria de heróis aqui, né? Se a gente clicar na loteria, vai ter muitas recompensas Então, é muito tranquilo, tá? De vocês jogarem esse evento, de pegarem aí boas recompensas, né? Como carta, né? Carta de suporte aí, ajuda muito a sua conta Ainda mais se você estiver no começo de jogo E aqui, pessoal, já praticamente quase finalizando aí, né? A loteria dos heróis E eu acabei pegando muitas recompensas interessantes Esse evento aqui, pessoal, ele vai durar 8 dias Então, é bem tranquilo Pra vocês pegarem, né? A fichazinha ali de boss Eu tenho 238, né? Que é pra lutar aí contra o Midoriya Você vem aqui em evento quest É basicamente aí o modo história, né? Você vai jogando O normal eu já completei, tá? E agora, temos o hard Que é mais recompensas melhores, né? No normal aqui, você ganha bastante tickets E também moedas se você finalizar No caso, o diamante, se você finalizar Já no hard, você vai pegar aqui um fragmento do Lida E por último, você vai estar pegando aí O negócio de SR, né? Que eu creio isso aqui É pra você upar aí as cartas de vocês Ou o personagem E além disso, no evento Temos as missões aqui Onde você pode pegar as recompensas Além de diamante E o fragmento do Lida, né? Que é um personagem novo aí do jogo E como eu mostrei pra vocês Temos essas recompensas aqui, ó Que você vai pegando Que ela é o ER Muito bom Por sinal, também Esse evento Você basicamente vai pegar o Lida E você vai estar pegando aí A Jirou Que é uma carta de suporte Provavelmente deve ser muito boa aí No decodark Já peguei todas as recompensas Aí basta você vir aqui na parte de boss battle E vocês vão estar clicando E lutando com o Midora No normal E também aqui no easy E no hard, né? Vai descendo mais um pouco Vai ficando mais difícil Ainda mais se você estiver no começo Você vai estar bem fraco Eu recomendo vocês jogarem o modo história, né? Pra vocês progredirem rapidamente Ou se você tiver o ticketzinho Você pode esquipar E mesmo assim você vai pegar O ticket de loteria Pra vocês girarem Então é um bom evento E vale muito a pena vocês fazerem Vai durar oito dias Dekodark tá no jogo, rapaziada O visual dele tá insano Tá da hora Vale muito a pena vocês estarem sumonando E o legal é que o jogo ele tem pitch, tá? Não sei exatamente quanto assim de pitch o jogo tem Provavelmente deve ser 90, 80 Se alguém souber Deixa nos comentários Porque vai ajudar bastante, tá? Aqui no hard pick, né? Pra vocês verem O que vocês vão garantir aqui No personagem do Dekodark, né? Do banner dele Vocês vão garantir o personagem do Dekodark, né? O principal O que todo mundo quer pegar no jogo E também temos a nova Uraraka, né? Você pode garantir aí a personagem também E uma carta de suporte aqui, né? Com todo mundo O Dekodark, a Uraraka E também o Tokoyami E aquela outra menina Que eu não lembro o nome, tá? Então são coisas aqui de evento Vale a pena você pegar O Uraraka é bem tranquilo de você pegar, tá? Eu acabei pegando ela aí na free Então foi bem safe Agora basta a gente ir em busca aí Do Dekodark Então tá um banner bem legal Vale a pena Mas como vocês sabem, né? O jogo Ele é um pouco pay to win Se você economizar diamante Com certeza você vai pegar personagem Então bora lá pra sumo Que é isso que eu sei que vocês querem ver, né rapaziada? Então bora lá 500 aqui A gente já vai garantir 1 SR Então bora gastar Vai sobrar 3.300 Bora E acho que não veio nada Ver o Midoriya e o Bakugo Com o uniforme da escola Quando aparece uma animação de raio Provavelmente vem o Dekodark, tá? Então aqui eu acho que não vai dar tão bom Tirando a carta garantida, né? Que a gente vai pegar aqui Mas eu espero que a gente pegue o Dekodark, né? Se a gente pegar de primeira aí Vai ser safe, né? Vai ajudar bastante aqui Ih, deu aquele brilhozinho Veio aqui a Momo Tranquilo, ó Pegamos uma Uraraka Como eu falei pra vocês É uma personagem que eu já tenho cópia Então é safe Pegamos a carta aqui do Sten Tranquilo Por enquanto Eu acho que veio a Uraraka, né? Como garantida aqui E por enquanto não vem nada de interessante, né? Ó Veio aqui a Mina Ash do SR Provavelmente deve ter sido ela Como garantido Então Foi uma fuma até que legalzinha, né? Porque pegamos aí Dois personagens A cópia da Uraraka E também pegamos a Mina Ash Então Bora ir pra mais uma, né? SS, né? Garantida aqui E a gente já vai pra 2800 Eu espero que agora venha, ó Já mudaram o visual dos personagens, ó Tá com uma roupa branquinha Preta ali E não tá com o uniforme da escola Isso aqui é bom, né? Porque aquele uniforme provavelmente Deve vir personagem fraco Brilhou a mão dos dois personagens Será que vem o All Might? Se aparecer o All Might É porque vem alguma coisa muito boa E não apareceu nada, ó Deu um negócio ali Uraraka Normalzinha AR, né? Tranquilo Pegamos aqui A carta do Hawke, né? Bem pequena ali Por enquanto Tá triste a Summon, rapaziada Eu espero pegar o personagem Do The Kodak, tá? Porque Pegar diamante aqui no jogo É tristeza, rapaziada Na hora de você gastar Vai tudo de uma vez Infelizmente Essa Summon aqui Não deu muito boa, tá? Parece que eu tô com um azar Aqui nessa Summon Mas pelo menos A gente pegou Algumas cartas interessantes Bora pra mais uma Summon Mais um SR Ah, velho Veio com o uniforme branco Da escola Mas tomara que venha algo bom Pelo amor, né? Porque a gente quer pegar O The Kodak Eu vou ter muito azar, tá? Se eu não conseguir pegar o personagem Vai ser triste Brilhou a mão dele, né? Dos dois personagens, ó Por enquanto aqui O All Might Será que vem o All Might? Por favor Vem o All Might Não veio Então Deu algum barulho ali, ó Mas não veio nada Então Bora passar Uma carta SR Beleza? Eu acho que não vai vir nada Nessa Summon aqui Ó Pegamos a Uraraka Mais terceira cópia, cara Pelo amor, hein? Queremos The Kodak, rapaziada The Kodak na conta Pra hoje E Ah, não veio mais nada Só veio aqui O Todoroki E também aí Pegamos a Uraraka Pelo amor de Deus, hein, rapaziada? Olha isso Essa Summon aqui Bora tentar fazer isso aqui, ó Pra ver se vai dar bom E a gente já vai ter Praticamente mais três Summon, né? Bora agora ver Bora ir pra mais uma Summon Mudou aqui a roupa dele Eu espero que brilhe, né? Venha alguma coisa de bom Porque já foi quase todo Meu diamante E a gente não viu aí Nem a sombra do The Kodak, rapaziada Deu um brilhozinho ali Na mão dele Dos personagens Não veio o All Might Provavelmente, né? Eles estão com esse uniforme aqui Eu posso estar enganado, né? Se aparecer aqui Ó Deu um brilho a mais E Ah, eu acho que vem agora, rapaziada E agora passou um carro Tocando funk Eu acho que vem agora Deu um brilho ali Diferenciado, rapaziada Bora ver Quem será que veio E... Não veio Não veio Não é a animação dele Mas veio aí o Shizu, né? É Shizu? Sei lá como que fala o nome Desse personagem Mas veio esse personagem aí Pelo menos Alguma coisa de bom veio, né? Não veio o The Kodak Ó Veio mais um aqui A Uraraka, rapaziada Boa Pegamos aí um personagem Que a gente não tem Já pegamos Quatro cópias aí Da Uraraka, meu A gente precisa ter sorte Porque a gente tá acabando O nosso diamante Pegamos um personagem ali E agora Bora ver, né, rapaziada? Se vai vir o The Kodak ou não Bora ver Midoriya Baku Com o uniforme da escola Provavelmente não vai vir nada, né? Mas se der um brilho ali Diferenciado É porque vem algo de bom, ó Deu um brilhozinho Nas mãos dele Será que vem agora? Será que brilhar, mano? Vai vir o Midoriya Tomara que venha agora, ó Brilhou Brilhou diferenciado ali a tela Deu um choque Que era Ah, não veio Não veio aquele brilho diferenciado Mas bora ver, né? Tomara que venha o Midoriya aqui Pelo menos ele tá pegando Cópia de personagem aqui na conta Mas assuma que tá bem triste, pessoal A situação aqui Tá triste, rapaziada E não veio mais nada, né? Pegamos algumas cartas SR aqui, né? O que ajuda bastante Mas infelizmente a gente não pegou aí o Deku Dark, ó Já pegamos umas três cópias ali, né? De memória E vamos ver aqui Mais duas sumas, rapaziada Mais duas sumas Bora voltar aqui, ó Bora tentar a última aqui Bora ver, ó O uniforme da escola Meu, só tá vindo esse uniforme, mano Não vem nada de bom Aí é triste, rapaziada, ó Choco normal, ó Brilhando ali A mão tá brilhando, ó Tá brilhando mais forte, hein? Será que é agora, rapaziada? Tomara que venha agora Porque é a minha penúltima suma, né? Meus últimos diamantes aqui Deu um brilhozinho diferenciado, ó Apareceu um brilho Vamos ver se é agora Se a gente vai conseguir pegar o personagem Ó, por enquanto Carta de suporte, né? O R aqui R SR SR E quem será que veio? Ih, mais uma cópia Não, é o Dab, velho A gente pegou o Dab Mas não veio o Midora, rapaziada Mais quinta cópia, mano Da Uraraka, velho E não veio aqui o Midora Provavelmente a gente tá bem flopado Tá triste Rapaziada Chegou o momento da verdade Agora com 800 diamantes Vamos ver se a gente vai ter sorte De pegar o personagem Vamos pra 336 diamantes Nossa última chance Tomara que venha agora Por favor, né? Porque gastamos 3 mil diamantes O que foi uma tristeza, rapaziada Pra próximo personagem Eu vou ter que esquipar, né? Porque esse jogo Tá trazendo muito personagem novo Brilhou a mãozinha ali Mas eu acho que não vem nada Será que vem alguma coisa de bom? Ó, deu um brilho All Might, mano Meu Deus, All Might Meu Deus Cara, será que é agora, rapaziada? A minha única chance Será? Deu um brilhozinho a mais Apareceu o All Might Meu, imagina se o jogo me trola, velho Aí, mano Eu vou passar mal, rapaziada Bora passar aqui Bora ver Quem será que vem aqui, ó Vieti Sui Meu, jogo Não trola não Por favor Queremos aqui o Deku Dike, ó Double Togas Pegamos duas Togas Será que essas cartas aqui, rapaziada? Pegamos Não, a Toga Já pegamos aqui E acabou a Summon Ou aí o jogo Não, meu Deus do céu Aí o jogo trollou, rapaziada Acabou a Summon Infelizmente A gente pegou aqui, ó Três cartas boas, na verdade, né Não, duas, né A carta da Toga E a carta dela mesmo, né Da personagem E a Summon aqui acabou, infelizmente Rapaziada Não vou falar que a Summon foi ruim Mas pelo menos a gente pegou Dois UR Provavelmente eu vou montar Algum time aqui, né Em volta desses personagens A gente não teve sorte aí No Deku Dark Mas a gente pegou aí o W, né De cabelo preto Poderia ser o branco, né Mas enfim Pelo menos um personagem Novo aqui na conta Temos aqui o Gizu Não sei como pronunciar O nome desse personagem E também pegamos a Toga Fora aí muita cópia aqui Dessa Uraraka Que provavelmente Eu vou estar upando Essa personagem, né Já tá quase aí No Awaken dela No Despertar dela Então A gente vai estar upando Essa personagem aqui Bem tranquilo Mas não agora, né Rapaziada A gente vai guardar aí Nossos recursos, né Bora guardar Tava guardando Pro Deku Dark, né Mas infelizmente A gente não conseguiu Pegar o personagem O que foi bem triste, né Rapaziada Mas a gente pegou aí Muito personagem Aquele é o Mike ali Me trollou Pensei que ia vir O Midori Na última, rapaziada Mas o banner dele Vai ficar bastante tempo Eu vou tentar pegar Mais diamante aí Nos personagens Mas como eu falei Pessoal O jogo ali aí É Pay to Win, né Vai depender Da sua sorte, né Se você conseguir pegar O personagem De primeira Eu recomendo você Não gastar tudo De uma vez Pegou o personagem Já guarda Upa ele Porque vale a pena, né O Deku Dark Então aqui Em volta desses personagens Que eu peguei Vou estar upando ele Fora também aí As memórias, né Que eu peguei Bastante memórias novas, né Como o Adatoga ali Pegamos bastante carta aqui Interessante A gente vai ver Quais são as melhores Pra colocar no personagem E bom, rapaziada Essa aqui é a Sumo, né Gastei aí Quase 4k, né De diamante Infelizmente Não veio o personagem Só tristeza, né O F aí pra gente Infelizmente Mas eu vou tentar Pegar mais diamante aí Pra tentar Estar sumonando aí No banner do Deku Dark O banner dele Vai ficar, se não me engano Mais 15 dias, né Durante 8 dias ali De evento Então Pra quem quiser jogar o jogo Vale a pena aí Pegar os personagens E até uma dica aí Pra vocês guardarem diamante, né Se vocês pegarem Algum personagem Do banner Rapaziada Conto muito aí Com a força do seu like Com a sua inscrição Isso aqui ajuda demais A gente tá melhorando Cada vez mais O conteúdo Muito obrigado Pela presença de vocês Infelizmente Fomos de base, né Rapaziada Não deu muito bom Assumo Tamo junto Vejo vocês no próximo vídeo Fui